Olá, vamos continuar falando sobre o modelo de cidade linear nesse vídeo. Primeiro, vamos olhar para o consumidor. Ele está olhando a distância que ele está das duas firmas e com isso ele irá escolher se ele irá consumir de uma dessas duas firmas ou da firma 1 ou da firma 2, se ele estará indiferente, no caso, entre consumir em qualquer uma dessas firmas ou, no caso, se ele prefere não consumir e obter utilidade S. Aqui, no caso, nós temos que um consumidor, consumidor qualquer, ele estará a uma distância X da firma 1 e uma distância 1-X da firma 2. Então, para que o agente decida consumir na firma 1, a inequação 1 deve ser satisfeita. Então, o preço que ele paga pelo bem, P1, mas o custo de transporte que ele tem, λx, deve ser menor ou igual do que S, que é a utilidade de reserva. Para que o agente decida consumir na firma 2, nós temos que o preço que ele paga na firma 2, P2, mais o custo de transporte que ele tem para se deslocar até a firma 2, que é dado por λ vezes 1-X, tem que ser menor ou igual do que S. Então, é a nossa inequação 2 aqui. Então, essas expressões não nos permitem falar a princípio se ele irá consumir na firma 1 ou se ele irá consumir na firma 2. Mas, caso suas condições sejam válidas, nós sabemos que, de uma dessas firmas, o consumidor irá consumir o bem, irá comprar o bem. Note que essas condições são válidas para todos os consumidores. Então, consumidor qualquer, ele vai estar uma distância X da firma 1 e uma distância 1-X da firma 2. O que muda são os valores de X e 1-X. Mas, essa é uma condição válida para todos os consumidores. Então, no caso, as inequações 1 e 2 representam as condições que são necessárias para que o consumidor, ele aceite consumir na firma 1, por exemplo, o desejo de consumir na firma 1 e que o agente decida consumir na firma 2. Embora, por enquanto, nós não especificamos qual será a firma em que ele prefere consumir o bem. Então, a equação 3, ela representa a condição de indiferença para o consumidor entre comprar na firma 1 e comprar na firma 2. Então, P1 mais λX é igual a P2 mais λ1-X. E nós podemos reanjear essa expressão e escrevê-la em função de X. E, no caso, achar a localização de equilíbrio de Nash da firma 1. E, também, naturalmente, tendo o valor de X estrela, nós também conseguimos obter 1-X estrela, que também é a localização da firma 2, no ótimo. Então, X estrela e 1-X estrela vão representar os nossos equilíbrios de Nash. Então, reanjeando essa expressão, nós obtemos a expressão 4. Então, X estrela é igual a P2 menos P1 mais λ dividido por 2 λ. E, aqui, nós precisamos estabelecer algumas condições para que esse valor de X estrela, ele seja, eu vou dizer, bem comportado. Então, uma dessas condições é que P2 menos P1 mais λ seja menor ou igual a 2 λ. Essa é uma condição que garante que X estrela seja menor do que 1. Que é, se for maior do que 1, a localização da firma é fora da cidade linear. Então, não podemos ter isso. E, aqui, eu não coloquei, mas também podemos ter uma outra condição que garanta que X estrela seja maior do que 0. Então, poderíamos ter, né, que P2 tem que ser maior do que menos P1 mais λ, por exemplo. O que P2 mais λ é maior do que P1. Além da localização, nós nos interessamos em saber quais serão os preços que as firmas irão cobrar. Então, com base na localização em X estrela e em 1 menos X estrela, nós desejamos achar P1 estrela e P2 estrela. Então, preços, né, das duas firmas de equilíbrio de Nash também. Aqui, nós vamos supor que as duas firmas, elas têm o mesmo custo marginal, que é igual a C. Que é para facilitar a conta também. Então, P1 estrela e P2 estrela vão ser encontradas, né, achando o argumento que maximiza P1 menos C vezes X estrela. E P2, aqui está errado, né, me desculpa. É P2 menos C vezes 1 menos X estrela. Então, nós estamos maximizando o lucro da firma, aliás, desculpa, nós achamos P1 estrela maximizando o lucro da firma 1 e achamos P2 estrela maximizando o lucro da firma 2, que é o que as equações 5 e 6 nos indicam. Vamos ver, então, isso com um pouco mais de detalhes no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.